Nessa distribuidora, a tabela de preços já foi alterada. O botijão de gás de 13 quilos passou de R$ 85 para R$ 90. Se tiver entrega, sai por R$ 95. Resultado do reajuste de 6% feito pela Petrobras. Motivo? Preço cotado pelo dólar e custos com frete de navios e transporte aos pontos de fornecimento. Foram 12 aumentos nos últimos nove meses, prejudicando até quem vende o produto, segundo o sindicato da categoria. Eu ganhava naquela época de 35% a 40%, dá uma média de 22% a 23%. Hoje eu estou ganhando 17%. Caiu R$ 7,00 o botijão de gás. É muito perigoso que a gente trabalhe com R$ 7,00, perder R$ 7,00, porque a foia de pagamento e a foia das despesas da empresa é muito alta para manter o empregado hoje. E se o reajuste não agradou nem quem revende o gás, imagina o consumidor. É um problema grande para a confeiteira Tatiane. Eu uso forno, eu uso fogão o dia todo, né? E esse aumento é significante, porque temos que repassar para o cliente, infelizmente. As donas de casa também sentem o calor do reajuste no orçamento. Tem, eu notei que houve um reajuste, apesar de eu usar pouco gás, mas foi bem significativo aqui na minha casa. Nós estamos muito preocupados com o consumidor, porque o consumidor é quem paga nossas contas. Você acha que nós vamos conseguir vender o gás a R$ 90,00 a R$ 95,00? É muito difícil falar que vai vender, porque o consumidor não tem o dinheiro para pagar. E diante de tantos reajustes, só resta para o consumidor encontrar alternativas para economizar. Aqui na casa da Ana Paula, a saída foi fazer a comida de toda a família em uma única vez na semana. Aí tudo vai para o congelador, aí cada um tira, descongela e esquenta. Mesmo a energia não estando barata, ela acredita que essa estratégia acaba funcionando. Eu faço os pratos básicos. Por exemplo, eu faço o frango desfiado, eu faço a carne moída, faço a carne picadinha. E faço os legumes também. Eu tenho uma técnica de congelar, que é muito fácil, que você congela as verduras, né? Então você já tira os potinhos e já usa. E aí eu descongelo e aí dá para um dia, dois dias e cada um faz o que quer. A Andreia também tem dicas que reacendem a chama da economia. Uma das formas que eu vejo para eu poder estar conseguindo economizar um pouco é que na hora que eu ligar o forno para assar uma quitanda, eu já assar muitas que dê para poder passar pelo menos de dois a três dias, né? E também na hora de cozinhar um feijão, deixar o feijão antes de molho para poder reduzir o seu tempo de cozimento no fogão. Então, cozinhar o arroz, tem a dica das duas águas, né? Então, assim, você coloca para cozinhar o arroz na primeira água e quando estiver quase secando, você desliga e deixa que ele vai cozinhar depois gradualmente sozinho. Então, assim, vamos ter que usar algumas técnicas, né? Então, assim, vamos lá.